A partir do próximo dia 23 e até 1 de janeiro do próximo ano, no Museu de Arte Sacra do Funchal, está patente ao público a exposição de nível Passagens de Aragão. O museu associa-se às comemorações do Centenário do Nascimento de Aragão, recordando duas das suas mais importantes exposições realizadas na Madeira em 1980 e 81 e que tiveram lugar no Museu de Arte Sacra do Funchal. Esta exposição procura divulgar o trabalho realizado pelo artista nas áreas da história e do património regional e local, assim como na esfera das artes plásticas, designadamente no campo da pintura e da performance, através de uma narrativa que procura documentar os antecedentes e os conteúdos então apresentados nas exposições referidas. A partir de 23 deste mês, até ao início do próximo ano, de nível Passagem de António Aragão para ver no Museu de Arte Sacra do Funchal. Amanhã, às 9h30 da noite, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, sobe ao palco a banda Just In Trio. O trio formado por Marta Garré, na voz, pelo madeirense Bruno Santos, na guitarra, e por Romeu Tristão, no contrabaixo, traz a Madeira o baterista André Sousa Machado como convidado especial. Inspirados nos standards do cancioneiro norte-americano, os músicos prometem uma noite com grandes momentos de jazz. As reservas podem ser feitas pelo mail convide.alram.pt e aí e aí